Olá pessoal, eu me chamo Lili e gostaria muito de apresentar para vocês o mais novo curso da Alessandra da Fontoura. A mesma do curso de aras para bebês e sapatinhos para bebês. Ela é tão querida que se lembrou de nós pets. Agora vamos ficar mais bonitos e charmosos com o novo curso dela, laços para pets. Assistam a seguir como ela faz os lacinhos passo a passo, igual a que estou usando. Então vejam o vídeo, e no final eu volto a conversar com vocês. Beijos. Olha que gracinha o modelo que a gente vai aprender hoje, tá? Olha só que fofura. A gente vai aprender a fazer essas flores aqui de feltro, do centro do laço, e a fazer esse laço aqui, tá? Então vamos aos materiais. A gente vai precisar, então, de dois pedaços de 32, 33 centímetros, tá? Da fita número 5, e retalhos de feltro, tá? Vai ter esses dois moldezinhos aqui que eu criei, pra fazer esse modelo de flor, que eu vou colocar na pasta dos moldes, tá? Uma meia pérola, pequenininha, de uns 8, 8 milímetros. Agulhinhas, borrachinhas, isqueiro. Isqueiro, deixa eu ver, a cola CH-1000 nós não vamos precisar também. Só o isqueiro, então, tá? Vou guardar aqui a cola. Então, o que a gente vai fazer? A gente vai montar o laço aqui, na mão mesmo, ó. A gente vai virar assim, fazer um X. Ó, bem fácil esse laço aqui, tá? E fica todo viradinho, assim, bem durinho. A fita de gordura é maravilhosa pra fazer laço, porque ela fica bem durinha, ó. Tá? Então, eu vou fazer aqui com a fita número 5. Vou repetir aqui, como que tá, tá? Ó, eu vou virar aqui. Fica assim. E aí, eu vou fazer com o outro lado também. Se eu vejo aqui um lado ficou um lado que o outro, eu vou arrumando, deixando os dois lados do mesmo tamanho. Tá? Ó, já tá como eu quero que fique. Tá bom? Agora, o que que eu vou fazer? Eu vou alinhavar. Vou costurar... Desde essa partezinha de baixo aqui, onde as fitas se encontram, ó. Nesse Xzinho. Ah, bem no centro aqui da fita, né? E vou alinhavando até lá em cima. Feito isso... Eu franzi aqui, dou a voltinha e já passo a agulha por baixo aqui, pra deixar firme. Dou uns dois nozinhos. E aqui o laço tá ok. E aí, eu só vou passar o esquerdo. Agora, vamos fazer a flor, que é com esses moldezinhos aqui. A minha flor maior é a verde. Então, vou pegar esse molde maior e vou fazer três desenhos dele aqui no meu centro. Sempre cuidando pra deixar o molde bem na ponta do tecido, pra aproveitar o máximo o tecido e não ter desperdício, ó. Então, eu já deixo aquela partezinha reta ali debaixo, grudada ali, ó. Tá? Ó. Pra não desperdiciar. Vou fazer três desenhos desse, então. Ó. Agora, recorto. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. O dobro. Estou fazendo só um para o nosso vídeo ficar bem objetivo. Vamos lá. 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 Depois, quando eu já costurei os três, eu vou pegar e vou dar um pontinho lá onde eu comecei. Vamos lá. Juntando as três pontas, ó. Tá? Vai ficar assim, ó. E agora, eu vou dar uma puxadinha e juntando essas duas pontinhas, eu vou costurar pra dar um nozinho final. Pra mim, cortar aqui ali. Pra mim, cortar aqui ali. Vamos lá. Ó, que amor que ficou. Que amor, né? Tá. Agora, a gente vai fazer a flor menorzinha, que é pra gente colar em cima dessa. Vai ficar uma graça. Vamos lá. 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 Mesmo processo aqui, ó, eu vou alinhavar, vou dar um pontinho lá onde eu comecei, onde tem o nozinho. Eu vou puxar pra ficar franzido, você vai ajeitando e vai vendo se você precisa puxar bastante pra ficar bonitinho ou deixar mais soltinho. E agora que eu já vou dar o pontinho pra afinar a peça. Agora eu vou colar essa menadinha em cima dessa verde maior. Fica assim e eu vou colar essa meia pérola de 8mm com a cola quente. Tudo colando com a cola quente, tá? Aqui no centro da flor, olha que amor. E agora o que a gente vai fazer, vai colar essa flor aqui no nosso laço. Que laço que a gente fez, olha que graça que vai ficar. Eu vou passar a cola quente até trás e vou colar aqui no meu laço. Ó. Que lindo, né? Olha que amor. Tá? Então aqui, deixa eu pegar o meu outro. Eu já fiz os dois. A gente pode dar um efeito aqui na ponta do lacinho, cortando aqui tipo uma bandeirinha nas pontinhas. Que dá um efeito mais fofinho, mais trabalhado. Ó, vou mostrar pra vocês. Esse efeito aqui ó, tá? Olha que amor. Vou fazer isso nas pontinhas. Vou fazer isso nas pontinhas. Olha que fofo. Né? Aqui o outro modelo. Aqui eu não vou fazer porque a gente já aprendeu nas outras aulas a costurar atrás a borrachinha, né? Coloca duas borrachinhas e vai dando os pontinhos. É sempre o mesmo processo. Tá? O resultado, o resultado eu amei. Ficou lindo. Se vocês quiserem que fique mais compridinho como este aqui, podem colocar uns dois centímetros a mais, tá? Então vamos pra nossa próxima aula. Gostaram do vídeo? Você gostaria de aprender? O curso laços para pet vem com a lucrativa proposta de ensinar a fazer laços para animais de estimação. Depois do grande sucesso dos cursos sapatinhos para bebê e tiaras para bebê, a professora Alessandra da Fontoura, atendeu ao pedidos de suas mais de 5 mil alunas, e cria uma versão de curso de laços agora para animais. Este é um ramo muito lucrativo, laços e acessórios para enfeitar cães, gatos, coelhos e muito mais. Venha conosco e mergulhe neste lucrativo mercado de acessórios para petes. Clique no link abaixo, que se encontra na descrição do vídeo, e comece ainda hoje a fazer lacinhos lindos. E tenha seu negócio próprio, e próspero. Deixe seu comentário e não deixe de dar like. Até o próximo vídeo. Um grande beijo da sua amiga Lili. A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P, Q, R, S, T, U, V, W, X, Y, and Z. Now I know my ABCs. Next time won't you sing with me? A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P, Q, R, S, T, U, V, W, X, Y, and Z. A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P, Q, R, S, T, U, V, W, X, Y, and Z. Now I know my ABCs. Next time won't you sing with me? Next time won't you sing with me? It will be available if you may not be from. Here are my quick Hanson-G piggy filter. With, like, Chore, H, E, F, T, U, R, H, D, E, F, I, D, D, E, F, T, U, U, D, E, F, T, U. If you look like that doesn't seem to sweet of me... ...ở low, in It is not true. ...you guys are at said in film... Here is a post- presentized alone,